Se você tem vontade de aprender animação 3D, mas acha muito complexo, eu tenho uma ótima notícia. Nesse curso, você aprenderá tudo o que é necessário para criar uma animação 3D a nível profissional. Você vai aprender desde a teoria e conceitos super importantes até a prática. Vamos passar por ferramentas essenciais de animação e modelagem, além de aprender a fazer aquele render, ó, lindão. Eu tenho certeza de que você estará mais do que pronto para desbravar as aventuras de ser o Motion Designer 3D. Eu tenho certeza de que você estará mais do que você estará mais do que.